Só de um mix no beat Não gosto tanto das checa que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Não gosto tanto das checa que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Eu gosto tanto das check aqui na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar machucar, vou voltar machucar Vou voltar machucar, vou voltar machucar Pra tua xereca me visitar Vou voltar machucar, vou voltar machucar Pra tua xereca me visitar Eu gosto tanto das check aqui na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar machucar, vou voltar machucar Vou voltar machucar, pra tua xereca me visitar Vou voltar machucar, vou voltar machucar Vou voltar machucar, pra tua xereca me visitar Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Vem gatinha bonitinha rebola de perna aberta Vem gatinha bonitinha rebola de perna aberta Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha bonitinha rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Ela vem de Alphaville, vem do Morugui Já soquei sua pepequinha agora rebola pra mim Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui 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 E a MC Red, para pra elas Isso é o lendário Só aquece Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega Passa o cartão, passa o cartão no teu xerécão Passa o cartão, passa o cartão no teu xerécão Ela não quer trabalhado Ela só quer o lendário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa e esfrega nela Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Pode um mix no beat Você marcou 9 horas, 9 e tu tem que tá aqui 9 e 10 tá me mamando, 9 e meio te fudi E era 10 pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é 24 horas fodendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Descendo, descendo, é 24 horas fodendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Isso é o Lê da Rádio Isso é o Lê da Rádio Descendo, descendo, é 24 horas metendo Descendo, 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 é 24 horas metendo E o contato é 7788 51 0991 Isso é o Lê da Rádio Só que assim E o Taita Tredimento